Opa! Tu nunca vai conseguir entrar na minha casa, seu górdia! Tô todo cheio de defesa aqui, ó! Ah! Eu adoro ser esse palhaço! No esgoto! É onde eu me diverto com os meus clientes! Vem uma menina por ali! Ela vai se divertir no circo! Eita! Ei garotinha! E quem é você? Eu sou Pennywise! O palhaço dançarino! Você gosta de brincar no circo? Vai mais pra perto! Isso! Eu posso confiar em você! Você gosta de brincar no circo? Eu gosto de circo! Ah! Você gosta de palhaços também! Como que eu estou vendo a sua maquiagem! Com certeza gosto de palhaços! Que beleza! E qual é a sua comida preferida? Eu gosto de melancia! Pipoca! Pipoca também! Você gosta de muita pipoca! E algodão doce! O circo tem muito algodão doce! Eu amo! Nossa! Maçã do amor também! Eu gosto! Cal! Fundi de! Morango! De uva! Eita! Isola de camarão! Sopas de ervilhas! Ah não! Cadê ali? Bife ao parmediano! Tudo isso nós temos no circo! E se você quiser! Pode vir para brincar com o perco! Ai ai ai! Depois dessa me deu muita fome! Eu vou querer hein! Hum! Que belezinha! Que belezinha! Que belezinha! Que belezinha! Mas qual é o seu nome garotinha? Meu nome é Alerquina! Arlequina ou Alerquina? Alerquina! Ah! Agora sim! Olha só que nome mais horroroso! A sua mãe estava bêbada quando colocou esse nome em você! Ah! Ela estava... Doe... Biruta! Ah! Ela deve ter problemas! Mas ok! Ah! Então! Chega mais perto! Vem! Vou te mostrar o esgoto! Ah! Spider-Man! Eita! Arlequina! Não! Não! É o Pennywise! É o Pennywise! É o Pennywise! Sai daí Arlequina! Sai! Vassa! Vassa! Vamo pra casa! Vem! É o Pennywise! Ele é o meu arco inimigo! O arco inimigo do Brick-Aranha! O arco inimigo do George e de toda a trupe do canal Brick Games! Ele é o nosso arco inimigo pra sempre! Vamo pra casa Arlequina! Vem Arlequina! Muito obrigada! Caraca! Olá espectadores! Brick presente! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu salvei a Arlequina das garras de Pennywise! E como vocês puderam ver, Pennywise é aquele palhaço assassino que vocês estão cansados de ver Daquele filme Itch a Coisa, certo? E a Alequina, cuidado, porque tá de noite e a gente não quer acordar o George Ele tá aqui na casinha dele, ela deve tá dormindo ali Ai, deixa ele lá A Alequina, caraca, o que que deu na sua cabeça de confiar num cara dentro de um esgoto, sua maluca? Ai, ele falou tanto de comidas deliciosas que eu pensei que ele era um bonzinho, ainda mais um palhaço Quem iria desconfiar que ele seria do mal? Ai, meu Deus do céu, Alequina, você viaja também, você vai confiar no pior cara Você tá nervosa, Alequina, por causa da situação? Porque parece que você tá cagando, literalmente, pra isso Ah, eu tô médio Mas depois que você falou que ele poderia fazer maldades comigo, eu me estremeci toda Ah, beleza, beleza, toma aqui um pãozinho então pra você dar uma relaxada Tá tudo bem, beleza, tá tudo tranquilo Ai, peraí, eu quero copo d'água, tem Copo d'água tem sim Deixa eu pegar aqui pra você Aqui, toma Eita, eu tô tremendo Eita, tá estremecendo Ai, ai Beleza, agora a gente vai ter que tomar cuidado aqui na minha casa Pra que o Pennywise não venha aqui em casa pra atrapalhar tudo que a gente tá fazendo aqui Ah, tem algum plano que a gente pode fazer aí contra ele? Bom, o primeiro plano é o meu cachorro, o Spike Spike Meu Deus Alequina, cadê o Spike? Ai, que passarinho mais fofura Alequina, cadê o Spike, Alequina? Spike! Ele não tá na casinha dele? Aqui, ele aqui Cadê? Ai, meu Deus, Spike, seu maluco Ai, caraca, ele sempre, sempre faz isso Bosta, que bosta Tá, eu vou botar minha roupa de brick logo, quero saber Porque Não tá dando não, mano Aqui Brick, eu Tá, eu tô usando a máscara do Coronga Olha, Alequina, por que você não tá de máscara, vai se prevenir do Coronga? Ah, duvido que esse troço seja ela Ah, é o quê, Alequina? Não tá de sacanagem Tu é aquele tipo de pessoa que acredita em tudo que o presidente fala E acha que não vai pegar coronavírus porque você é atleta, Alequina É lógico que eu sou atleta Eu faço muito Muito pilates E você acha que o coronavírus não pega quem faz pilates? Não Ah, então tá bom, Alequina, então tá bom Ah, tá isso aí, tá ok Ai, meu Deus do céu, Alequina Que sacanagem que você tá fazendo Mas beleza, olha A gente agora vai ter que se livrar do Pennywise Ele vai aparecer aqui Eu tenho certeza que Já que eu te trouxe pra casa Ele vai aparecer aqui E isso é muito perigoso Então toma cuidado pra você não ficar assustada e ficar muda, tá? Alequina Ai, não Não, 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 não Ah, ela ficou muda de novo, galera Sai do sofá, Alequina Sai do sofá Ai, ela saiu pra fora Bugou O Minecraft é bugado, velho Sai, sai, sai Vem pra cá, Alequina Caraca, ela ficou muda de nervoso, galera E agora, e agora E agora, a Alequina tá muda Ela não consegue falar mais nada Ai, é, mas agora a gente só tem que tomar cuidado pro Pennywise Você Ai, que droga Tô entendendo mais nada Tá Ele vai vir pra aqui Ele vai vir pra aqui, ó Alequina, você tem algumas defesas aí? Tipo, aqueles espinhos pra gente colocar aqui, ó Umas cercas pra gente botar Pra gente proteger É o que, doido? Tu me deu uma minigun Ah, Alequina Ah, já sei o que eu posso fazer Vai pegando aí espinhos na sua bolsa Que eu sei que você tem Você sempre leva espinhos e... 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 E guarnições pra você guardar Eu vou pegar uma picareta E pega um balde de lava aí também, Alequina Que eu vou precisar da sua ajuda pra... Pra ter um balde de lava Vem Pega um balde de lava E aí O que que eu vou fazer? Eu vou colocar bem aqui Eu vou fazer uma armadilha, ó Fazer uma armadilha para o Pennywise, pessoal Ok Ótimo, beleza E aqui, ó Eu vou colocar lava aqui dentro Vou colocar lava aqui dentro Ahn... E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar... Hum... Não sei como eu posso fazer uma armadilha pra ele Tá, ô, 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 Arnequina Me dá aí Opa, valeu Nossa, ele me deu coisa pra enforcar o Pennywise Deixa eu botar aqui pra ver Uma enforcadeira, Arnequina Tá, me dá aí o resto das coisas, então Um balde de lava Ah, aqui os espinhos Ah, me deu Boa, boa, boa Vou botar aqui os espinhos, ó Ótimo Opa, valeu Valeu pela lava aqui Show de bola Vou me entupir isso aqui de lava Ih, só tem um Vou ter que botar no meio Vai pros dois lados, certo? Vamos botar aqui, então Ótimo, ótimo Vou ter que tomar cuidado pro Spike Não acabar Caindo na lava Vem cá, Spike Fica aqui Tão de guarda Boa Ótimo, ótimo Beleza Tá bom, Arnequina É... Mas o que que eu vou colocar aqui? Tem TNT Ela me deu um monte de coisa Tá aqui E aqui Beleza Sempre bom Ótimo Tá Tão bem protegido TNT Nem ferrando, Arnequina Não vou explodir minha casa Mas tá bom Bem, eu acho que tá tranquilo Já tenho bastante defesa pro Pennywise Agora vamos entrar e ficar Ai Quase que eu caí na minha própria armadilha Vamos entrar e ficar na minha própria É... Dentro da casinha aqui Chega aí, Arnequina Boa Agora vamos ficar tranquilo E vamos lá pra fora E ver qual é a daquele Pennywise Ah, beleza Beleza, Arnequina Fica aí, cara Ou vem aqui Não sei Faz o que tu quiser Ai, tá bom Ela tá meio retardada ali Ai, caramba Tá, o Pennywise Ele... Eu já tô aqui na minha defesa Minha defesa Pennywise parece que não tá vindo por aqui Parece que tá tudo... Ó, ele tá ali Sabia Toma Meu Deus do céu Eu sabia que ele ia vir aqui Doudão Pega ele, Doudão Ele tá ali Pega ele, Doudão Seu otário Tô te vendo, seu bosta Ai, caramba Vai, Doudão Vai atrás dele Cadê o Doudão? Ô, Doudão Não, 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 Doudão Cuidado, cuidado Toma Tu nunca vai conseguir Entrar na minha casa, seu bosta Tô todo cheio de defesa Aqui, ó A Arnequina ainda me deu armas Cadê ele? Toma, Pennywise Ai, galera Comenta aí embaixo Quem vocês acham que vai Sobreviver aqui Depois dessa batalha Se vai ser eu e Arnequina Ou se vai ser o Pennywise Toma Meu Deus, ele vai entrar por lá Ele vai entrar Ele vai entrar agora Ele tá conseguindo Ele tá conseguindo entrar Ferrou Sai Sai daqui, Pennywise Seu bosta Eu vou conseguir Passar nesse lugar Você não vai fazer nada Ah, ele tá acabando a bala Ele vai entrar agora Agora ele entra Não Toma Toma, Pennywise Acabou a bala Ferrou, ferrou Ele vai entrar agora Ah, vou botar fogo nisso aqui Que se dane Tá Ali Ah Ah Sai daqui A Arnequina A Arnequina Tá aqui Ela tá muda, galera Ai, que tenso Que tenso Eita Vamos ver por aqui Ai Ele tá tentando entrar Mas ele não tá conseguindo Nossa, demorando tanto Sai, sai Pennywise Eu acho que já era pra ele ter entrado Mas ele não tá entrando Ele é muito ruim de entrar Entrou Ferrou Vem aqui, Pennywise Vem me pegar Vem cá Toma, seu idiota Eu não acredito nisso Vamos tirar daqui Queime, seu bostinha É isso Conseguimos sobreviver Ao Pennywise, pessoal Eu espero que vocês tenham De coração Gostado desse vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se no canal E não se esqueça De ativar esse vídeo De notificações Beleza Então é isso Um abraço Valeu Falou E fui Falou Valeu, galera Fui